Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Polipapagaio Polipapagaio A Peppa e a sua família estão visitando a vovó e o vovô Oi vovó, oi vovó Oi vovó, oi vovô Olá meus amores, entrem Temos uma surpresa O que é? Temos um bichinho Conseguem adivinhar o que é? Dinossauro? Não, não, não é um dinossauro Venha o ver A vovó e o vovô tem um papagaio novo Peppa, George, esse é o nosso papagaio O nome dela é Polly Polly linda Polly linda Uau Sou muito inteligente Sou muito inteligente Mamãe, por que a Polly sempre imita tudo o que a vovó fala? É isso que os papagaios fazem Vou mostrar Olá Polly Olá Polly Mas que graça de papagaio Mas que graça de papagaio Vamos queridos Está na hora do chá Peppa, George, venham Tem bolo de chocolate Estou indo vovó A Peppa e o George adoram comer bolo de chocolate Mas hoje estão com pressa para voltar e brincar com Polly e o papagaio Acabei Mas como são barulhentos Vovó Será que podíamos levantar para ver a Polly e o papagaio? Tem certeza de que já acabaram de comer o bolo? Então podem ir Oba! George, diz alguma coisa para a Polly O George está com um pouco de vergonha Olá Olá A Peppa e o George estão adorando brincar com a Polly e o papagaio Eu sou a Peppa Eu sou a Peppa George, diz alguma coisa A Peppa e o George estão fingindo que são papagaios Sou o Polly e o papagaio A Peppa está pensando em outra coisa para dizer a Polly e o papagaio Eu sou muito barulhenta Eu sou muito barulhenta Peppa, George, estavam brincando com a Polly? Sim, vovó Polly é um papagaio tão doce Sim, vovó Sou muito inteligente Eu sou muito barulhenta Eu sou muito barulhenta Minha nossa Minha nossa Sapos, minhocas e borboletas A Peppa e o George estão ajudando o vovô no jardim dele Mas que borboleta linda Vovô, por que as borboletas gostam das flores? Elas tiram o seu alimento das flores Como? Elas têm línguas bem compridas Mais do que a minha? Ah, sim! A língua da borboleta é ainda maior do que a sua Ela usa para beber da flor Peppa, a borboleta acha que você é uma flor Mas eu não sou uma flor, vovó Eu sou a Peppa Ela é tão bonita Eu quero ser uma borboleta A Peppa está brincando de ser uma borboleta Eu sou uma borboleta O George também quer brincar George, eu sou a borboleta Você tem que ser outra coisa Já sei! Você pode ser uma minhoca Olha, olha! Eu sou uma borboleta Puxa! O George não quer ser uma minhoca Ele quer ser uma borboleta George, sabe que quando eu era um porquinho Eu gostava de brincar de ser uma minhoca É muito fácil ser uma minhoca Eu vou te mostrar Primeiro, você precisa se deitar no chão Depois, você se mexe assim Viu? Eu sou uma minhoca O George e o vovô estão se divertindo tanto sendo minhocas Eu sou uma borboleta Eu sou uma borboleta Olha, olha! Eu sou uma borboleta É sim, Peppa Você é uma linda borboleta Vovô, George, o que estão fazendo? Agora nós somos minhocas Eu também quero ser uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Como vai você? Eu amo você Eu sou uma minhoca Que divertido Que bicho vocês vão querer ser agora? Eu não sei Olha, vovô Olha, ele é um sapinho Por que vocês não brincam de serem sapos? Hum, sapo não é bonitinho como a borboleta Nem divertido como a minhoca Mas ele brinca de uma coisa que você gosta? Hum, sapo sabe brincar de boneca? Sua bobinha Qual sua brincadeira preferida? Pular em poça de lama Então, os sapos adoram pular em poça de lama Sim, George Vamos brincar de sapo Eu sou um sapinho Eu sou um sapinho Os sapinhos acharam uma grande poça de lama para brincar A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Todos adoram pular em poças de lama Borboletas e minhocas são muito boas Mas eu gosto mais dos sapos Dona pernas finas A Peppa está brincando com a sua casa de bonecas O George também está brincando A Peppa está servindo chá à família de bonecas Olha, George Eu sou a mamãe e o papai E você, as crianças Crianças, está na hora do chá Vocês têm que lavar as mãos O George está botando as bonecas para dormir Boa noite George, por que está botando as crianças para dormir? Elas ainda vão tomar chá O George gosta de botar as bonecas para dormir Crianças, desçam agora mesmo Ou não vão comer bolo O George não está escutando Ele está ocupado botando as bonecas para dormir George, se quiser brincar com a minha casinha Você tem que ajudar na hora do chá Toma, George Põe água nessa chaleira Crianças, desçam agora mesmo Já estamos indo, mamãe O George vai encher a chaleira com água O George encontrou uma aranha na pia O George quer que a aranha seja sua amiga O George gosta da aranha A aranha gosta do George A Peppa adora brincar de tomar chá Onde estão os biscoitos de chocolate, papai? Ontem ainda tinham muitos Oh, desculpe, mamãe Eu acho que comi todos Papai levado O George está botando a aranha para dormir Boa noite George, o que está fazendo? Você precisa ajudar a servir o chá Socorro, socorro! Papai, tem uma aranha no meu quarto! Não se preocupe, Peppa Por favor, papai Tira ela de lá Não se apavore Olá, George Você viu a aranha? Eu tenho medo Tira ela daqui Não tem por que ter medo, Peppa Aranhas são muito pequeninas E não podem te machucar Não se preocupe Papai vai tirar ela daqui Ela é bem grande, não é? Eu vou chamar a mamãe Mamãe! Olá, Dona Pernas Finas A Peppa agora está um pouco mais corajosa Ela gosta de ficar na casa de bonecas Olá, crianças Estou sabendo que acharam uma aranha Vou tirar ela daqui para vocês poderem brincar Mamãe O nome dela é Senhora Pernas Finas A Dona Pernas Finas é grande, não é? A Peppa e o George gostam da aranha Boa noite O George está botando aranha para dormir Não, George Ela quer tomar chá Ela não quer ir para a cama agora Está com fome, Dona Pernas Finas? Quer um pouco de bolo? A Peppa não tem mais medo da aranha Mamãe Papai Sentem aqui Nós agora vamos tomar chá Junto com a Dona Pernas Finas Quem quer chá? Eu, por favor Eu, por favor Delicioso A Peppa adora brincar de tomar chá Toma o seu chá, Dona Pernas Finas O que é isso? Quer dizer olá para o meu papai? Olá, Sr. Papai Pig Tudo bem, Peppa A Dona Pernas Finas quer tomar o chá Não está com medo, não é, papai? Não, claro que não Não tão perto, Peppa A Peppa gosta da Dona Pernas Finas Todos gostam da Dona Pernas Finas Não está com medo da Dona Pernas Finas Legenda Adriana Zanotto